Fala galera, beleza? Mais um resenha aqui, agora vai ter resenha rodo aí pra vocês assistirem. E no resenha de hoje com o Bruno Oliveira, o Luca Lá Provitra e o Dudu Damasceno, vamos trazer a seleção do Campeonato Cearense pra gente aqui do resenha. Então galera, vamos começar aqui lembrando que essa é a nossa opinião, a opinião do Luca, a opinião do Dudu, a opinião do Bruno, e você quiser dar a sua opinião também, comentário aí, comente sua opinião, é foda. Comente sua seleção do Campeonato, dê sua opinião. Dê sem medo. Dá aquele curtir, dá aquele curtir, se concordar, se não concordar pode tacar aquele dislike, que tamo junto do mesmo jeito. Começa, Luca Lá Provitra. A gente pensou aqui bem do goleiro, acho que é unânime, né? O melhor goleiro do Prato Cearense é unânime, o único jogador do Fortaleza em toda essa seleção. Marcelo Boeck. Não tem como dizer, infelizmente ficou fora do último jogo contra o Tio Aviário. Mas se não fosse o Boeck, meus amigos, meus amigos, o negócio tava foda, né? A gente não tinha tirado nem na semifinal. Grande goleiro, bom goleiro, gratíssima surpresa. E tem cara de ser uma excelente pessoa. E é excelente, que caráter. E é bonito, né, mano? E é bonito pra caráter. Aí eu deixo com vocês. Mas não é bonito não. Não vai nada, não. Ô Luca, não vai dizer que o Boeck não é garotão, porra. É um hashtag que é a mão da porra, mano. Hashtag que é a mão da porra. Agora, prosseguindo com a seleção, falei da zaga do campeonato. Quem foi os melhores zagueiros? A dupla de zaga pra mim e pro resenha aqui foi Erandi e Túlio. A dupla de zaga do Ferroviário se mostrou muito bem. Muito bem comportada. Muito bem no campeonato inteiro. E contra o Fortaleza, então, nem se falou, né? Passou nada. Túlio tirou aquele gol em cima da linha. Meu Deus, a gente chora até hoje. E é uma mescla, né? De juventude com experiência. E casaram muito bem os dois ali. Que deram muito certo. Tanto que o Túlio tá de sair daí pro Vitória, primeira divisão. Com certeza. E o Erandi tá voltando. Isso que intercesso. Não escutei. Agora vamos prosseguir com a defesa, Luca. Qual? Lateral direito. Lateral direito. É, a gente colocou alguns nomes aqui em pauta, né? O Batata. Mas a gente, como é uma sessão de campeonato salense, tem que ter jogador de C.A. Querendo não ser campeonato final, tem que ter. Tem que ser justo. E ficou o Thiago Cametá. Novamente, né? Ano passado foi o Felipe, esse ano é o Thiago Cametá. Ele faz um campeonato bem forte. É o melhor lateral do campeonato. Não tem muita opção ali. Não teve muita concorrência, né? Talvez se o Pablo tivesse chegado um pouco mais cedo, pudesse ter batido de frente. Eu acho que essa foi a posição que deu mais função sem o Luca, que eu citei meio batata, mas pela visão anti-canalense, né? Mas vale lembrar que o Thiago Cametá, ex-Fortaleza, caralho do caralho, foi bem esse campeonato. E é verdade, né? É o cara que foi. Lateral esquerdo. Lateral esquerdo. Ficamos aí, dúvida com os dois nomes, mas gravamos Berg. Berg, que é destra, lateral do horizonte. Foi muito... Três nomes, né? Teve o Leo Akiraz também. O Zé Akiraz também. É verdade, é verdade. Três nomes. Zé Akiraz, G. Anderson e Berg. A gente escolheu optar pelo Berg por ser o mais versátil, por ser destra e jogar na lateral esquerda. Talvez não tenha ficado tanta evidência porque o horizonte cai mais cedo. Exatamente, mas um bom jogador aí, fica de olho, cara. Fica de olho, pode ser aproveitado aí pelo time, sim. Agora vamos falar dos volantes do campeonato. Quem foram os volantes, Pedro? Bom, dando sequência aí a jogadores do rival, né? O Richardson, que é um bom jogador. Jogador, bom jogador. É um excelente jogador. Se destacou pelo rival na Série B do ano passado também. Já vem um bom tempo, né? Desde a confiança. Já vem um bom tempo, desde a confiança. Já jogou contra a gente muito bem também já na Série C. E o Jonathan, outra grata surpresa do Ferroviário. Outra pessoa, outro atleta, pra gente abrir os olhos aí e olhar com um pouco mais de carinho pra esse cidadão aí, né? Pode ir. Quem sabe, né? E o Jonathan tem uma história de vida do caralho. Alguns homens passaram, né? Sim, sim. O Felipe Tortini também, do Ceará. Com a própria apresentação do show, que talvez pela fase do Fortaleza ficou de fora. Sim, também ficou muito tempo fora. E já que a gente falou de jogadores do rival, você tá também no que é da base deles, que eu gosto de valorizar a base do... Exatamente. Gosto de valorizar a base aqui dos times locais, o Raul. Pegou ali a camisa 5, entre aspas, né? O primeiro volante do Ceará, apesar de jogar com a 17. Um bom jogador aí do nosso rival. Agora, dando sequência, o meio campista. Quem seria o camisa 10 do Campeonato Cearense? A gente optou pelo 4-3-3, até porque não tivemos muitos meias, assim, se destacando. Nem no rival, nem no nosso clube. Nem no próprio Ferrari. Tiveram alguns jogadores bem, mas nenhum que a gente olhasse assim, pô, esse cara realmente merece estar na seleção. E talvez seja outra unanimidade. E o camisa 10, ele tá tão à frente de todo mundo, que é o Adenilson, do Guarani de Juazeiro. Não à toa. Tanto o Ceará quanto o Fortaleza estão interessados nele. Ah, esse é o Campeonato. Então, é um bom jogador. Realmente técnico, inteligente, boa visão de jogo. Perdido aqui no interior do Ceará, foi muito bem. É unânimo. Não só o melhor jogador do... O melhor meia, acredito, como é o melhor jogador também do que o Pato Ceará. Com certeza. Muito bom jogador. Vem Fortaleza, vem. Não tem outra coisa não. Vem, vem, vem. Só vem. Eu sei que você tá vendo no meu Facebook, Céia, Denilson. Pode vir. Chega mais, velho. Chega mais. Agora chegamos aí, a linha de frente. O ataque. O ataque também surgiram algumas dúvidas. A gente ficou quebrando cabeça com outro nome. Mas e aí? Quem fica no nosso ataque, Luca? É. A gente disputou três atacantes. E foi um ataque pra todos de time pequeno, tá, de interior. O Leilson não tem como ficar fora, porque é o artilheiro do campeonato. Ele pode até ser superado agora pelo Magnoves, 67 gols. Mas não tem como tirar o Leilson da seleção. Até esse fechamento é o artilheiro. Em seguida, vem o vice-artilheiro do campeonato, que é o Edson Carlius. Oito gols. Também tá na seleção. Tá virado surpresa. Virado surpresa. Apesar de jogar pelo Uniclin, que se acabou. O Uniclin, que tinha três bons jogadores. O Anderson Sobral, ele e o Amaro, que acabou indo pra portuguesa. Então, só ele e o Anderson Sobral. E aí, essa terceira pessoa que quebrou muito a nossa cabeça. A gente que quebrou ali com o Lucio Flávio, Magno Alves. Mas a gente optou por um jogador que também cai um pouco mais cedo. Que foi o Gugu, do Managuape. E não é de hoje também. Ele já faz algum posto apenaço. E é o Jardim. Ele já começa a um bom tempo e se destaca bastante. Bem jovem. Bem jovem. Tem uns três e quatro anos ainda, eu acho. Tem cinco gols. Foi bem. Comandou o Managuape. E o Gugu não se destaca com apenas pelos gols. Porque ele é um segundo atacante. Ele não é um centro avanço. Boas participações. Boas participações. E eu acho que ele merecia essa questão aí de estar nessa seleção. É um bom jogador que ainda merece ser o melhor observado. Agora chegando para o técnico. Quem foi, Bruno Oliveira, o técnico desse Campeonato Cearense? O melhor técnico. Segundo as pesquisas aqui do Resenha BR, a gente chegou à conclusão que o Vladimir Jesus foi o melhor técnico do Campeonato Cearense. Chegou, ajeitou o Ferroviário. O Marcelo viu fazendo um bom trabalho. Mas todo mundo pensava com a visão preconceituosa. Pelo menos eu. Vixe, o Vladimir Jesus vai pegar, o Ferroviário vai desandar. E não. Melhorou. Tendo até um salto na atualidade. Exatamente. O time do Ferroviário com o Marcelo, talvez até com o Vladimir ainda, é achado como um time que empata demais. Só empata, só empata. Mas o Ferroviário mudou muito. Mas mudou. O time do Ferroviário ficou um pouco mais agressivo depois da chegada do Ferroviário. Ele era mais agressivo com o Marcelo, ele era mais ofensivo com o Marcelo, fazia mais gols, a gente pode ver isso. Mas ele ficou mais organizado. Ele ficou, obviamente, mais difícil. Ele sacou alguns jogadores mais jovens, colocou jogadores mais feitos. Realmente começou a ganhar menos, começou a fazer menos gols, mas virou um time mais conciso. Talvez o Ferroviário do Marcelo Villar não tivesse chegado na final. Não tivesse passado do Horizonte, não tivesse passado do Fortaleza. E o Vladimir Jesus, sim. Ele talvez não tenha um jogo tão vistoso, mas tem que ser um jogo vitorioso. O Vladimir tem aquela coisa mais explosiva dele também, né? O Marcelo está mais contínuo. E é um jogador que ele casou bem no time. Ele casou bem no time, ele casou bem no time. Encaixou, né? Encaixou. E ele é aquele negócio que ele escolhe o jogador para o jogo específico. Ia jogar com o Fortaleza, não, não vai jogar o Maxwell, vai jogar o jogador X, porque vai desempenhar a função Y e Z. E era assim. E foi assim que ele conseguiu perder só dois jogos no campeonato. que está na final com muito mérito. E como é, dois jogos, um para o Horizonte, fora de casa. E um Ceará no finalzinho. E um Ceará no finalzinho, porque eles jogaram muito bem. Mas a perna pesou. Agora vamos deixar aqui algumas menções honrosas, né? Vale destacar. Para mim, eu vou destacar o Lúcio Flávio, que apesar da draga do Fortaleza, conseguiu fazer alguns gols, foi bem no ataque, muito bem. E essa é a escolha do Lucas, viu? O Lucas escolheu. Vou meter o viado. Para ti, Bruno, quem foi a menção honrosa aí, que a gente não citou nessa lista, que tu colocaria aí? Acho que o Valdeci. O Valdeci é uma outra boa surpresa do Ferroviário. O cara é da base do Ferroviário, jovem, tem seus 20 anos, eu acho. Não é titular, mas sempre vem entrando bem, sempre vem fazendo boas atuações. Eu traia o Fortaleza, eu vou nem mexer. E a tua menção honrosa aí no campeonato, Luca, lá para o Viterá? Eu vou fazer duas, vou colocar dois jogadores. São um para o Fortaleza e um para o Ceará. O Lúcio Flávio, para o Fortaleza, que ele não só põe os gols, ele foi uma nossa atira no Estadual, mas também com as jogadas, com a disposição dele. E pelo lado do Ceará, o Marco, obviamente, Magnoves. É um jogador que nunca teve uma boa primeira fase, não dá para negar isso aí, não foi bem na primeira fase. Mas cresceu agora nessa fase final, fez gols contra o Uniclind, fez gols contra o Guarani. Tudo bem, não podem ser adversários que possam colocar Tomeda, até pelo menos. Mas fez. É o campeonato, né? Fez o que tinha que fazer. Então, coloco eles dois e nossa revelação. Revelação do campeonato. Eu vou citar duas e vou saber se vocês concordam ou não. Vou citar o Wesley, pelo Fortaleza. Um jogador que chamou a responsa, que apesar de toda a draga do Fortaleza, chamou a responsa. E pelo lado do Ceará, o Raul, que foi muito bem. Também assumiu ali a camisa 5, entre aspas, do Ceará e é título absoluto. Vocês concordam com esses dois nomes? Eu concordarei com o Wesley até um tempinho atrás. Mas a irregularidade, que é fruto talvez de uma má formação da nossa categoria de base, prejudicou um pouco o Wesley. É um bom jogador, mas é um jogador que precisa talvez um pouco mais de rodagem, precisa de mais experiência. Já o Raul não. Ele foi mais conciso, ele foi um jogador mais bem preparado. E mostrou isso. Tomou a titularidade. Até que ele, porque assim, o Raul não entrou numa fogueira, né? O Wesley não. Não tinha opção e vai. O Raul não. Foi preparado, foi aos poucos. São duas questões, né? Mas, mesmo assim, ele é uma responsabilidade. Ele tem que ser uma responsabilidade. Você assumir a camisa, aliás, o primeiro volante do Ceará. É uma pessoa que passou pelo Michel, pelo Heleno, pelo França, por vários jogadores que foram importantes na história deles. E pesa, como pesaria para o nosso primeiro volante também. E ele ter desempenhado bem essa função mostra, na minha opinião, que ele merece essa revelação. Então, concordo. Concordo contigo, o Wesley e o Raul são as duas revelações do campeonato. Concordo com o que ele disse dessa queda do Wesley. Até porque, pô, coitado, né? O cara chegou lá no peito sem saída, no meu fogueiro, foi posto para jogar. E era o cara de 20 anos, 20, 21. Fez a estreia dele no profissional, chamou a responsabilidade. No Fortaleza, já tinha jogado profissional do Maracanã. É, chamou a sua responsabilidade, que não é a tarefa dele. Então, não era para ser. Não era para ser. Mas sim, concordo com você, o Wesley e o Raul. Então é isso aí, galera. Essa foi a nossa seleção do Campeonato Cearense, seleção aqui do Resenha. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aí embaixo. Se concordou, não concordou, diz aí nos comentários também. Dá aquele curtir, se também não tiver gostado, taca aquele dislike. Tamo junto e até a próxima. Não vou mandar nem abraço para ninguém. Manda não que eu vou cortar. Não paro.